Vamos lá pessoal, prestem atenção naquilo que eu vou falar para vocês Então, quando nós dizemos, eu estava dizendo lá no Instagram Nós falamos de passado, progressivo Que em inglês seria past, progressive ou past continuous Nós vamos usar esse termo verbal para dizer algo que estava Olha que legal, estava acontecendo Quando? No passado Pronto Partindo desse princípio, nós nunca vamos errar O que você pode errar às vezes é o verbo que você vai usar Na hora de escrever dois T's, dois N's Mas isso aí também é motivo para uma outra aula Mas a ideia aqui é ensinar a vocês falarem Traduzir mentalmente e fazer com que essa tradução fique cada vez mais rápida Usando o que? Usando o nosso português Desculpa, como ponto de partida Então vamos lá Então se algo estava acontecendo no passado Eu tenho já essa estrutura Estava acontecendo Eu tenho aqui um verbo no gerúndio e o verbo to be no passado Então quais são as formas do verbo to be no passado? O verbo to be no passado se diz I was, you were, he, she, it was, you, we, they were Pronto Aí eu tenho aqui os sujeitos Eu tenho os verbos O que fica faltando? Um verbo no gerúndio e o complemento Certo? Esse verbinho aqui no gerúndio Então vamos tentar fazer algo aqui assim bem tranquilo I, I, was, o que? I was sleeping yesterday Pera, olha que legal Aí que mais? Aí eu posso também colocar aqui You were sleeping yesterday Olha que fácil He was sleeping yesterday She was e aí vai embora We were e vai embora O que é interessante do passado progressivo É que nós podemos usar uma palavrinha aqui A palavrinha while Anotem aí Que é enquanto Se você quiser o britânico se usa whilst Mas não tem problema nenhum Desculpa minha garganta E essa palavrinha while Eu vou colocar enquanto duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo Então eu posso dizer essa frase aqui Olha que legal Ó I, was, sleeping, while, my wife, was, reading Tá vendo? Então tá aqui uma situação muito comum com o passado progressivo Quando você tem, você tinha duas ações acontecendo O mesmo tempo Aí você usa essa palavrinha aqui Ó While Tá? Temos duas, ó A primeira ação E a segunda ação Agora Eu tenho uma outra palavrinha que eu posso usar também When Ok? O que que significa isso? Significa que você tava acontecendo alguma coisa Quando uma outra aconteceu Então você pode falar I Was Sleeping When You Called Me Eu estava dormindo Quando você me ligou Tá? Essas duas São as duas situações Mais comuns Além Além Dessa situação Né? Aqui em cima Aqui, ó Mais normal Né? Ela é a mais Como é que eu posso falar? Mais condizente aí com o nosso dia a dia Por exemplo, ó Eu não queria perder essa 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 parte aqui Mas, ó Eu posso também fazer assim, ó Vou pegar aqui em preto Ó You Were Walking Certo? Oh Come on, man You were walking Dependendo da situação Aí você tava andando Aí Essa é a primeira A segunda Eu posso colocar aqui, ó Ó Eu posso colocar aqui, ó Um while Ó You were walking while You Were Listening Listening Podcast Tá vendo, ó Você estava andando Enquanto Você estava ouvindo Podcast Ou Eu posso colocar When Dependendo da situação You were walking When You You saw me Olha lá Você estava andando Quando você Me viu Tá Então O passado Progressivo Ele é feito Dessa forma Tá É o verbo Pode ver na fotinho lá Tá Eu vou ver se eu acho ela aqui Pra colocar aqui pra vocês Mas se eu não ver É só você ir lá no Instagram E salvar Ó Então é O verbo Vou até colocar aqui, ó Em cima Que eu deixei espaço pra isso Então O passado Progressivo Vai ser sempre O sujeito Lembrando que Esse sujeito Eu posso trocar Por pronomes Né O You Etc Ou nomes Né Pessoas Enfim Fica tranquilo Aí você tem que saber Se é o Was Que é pra singular Ou se é o Were Que é pra plural Mais O outro verbo No Gerúndio Acabou E também o complemento Acabou, pessoal Não tem como errar Esse aqui é a fórmula do passado progressivo Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado E depois me mandem as suas anotações Com essas explicações E com as suas frases O que é importante você fazer Você pegar agora E fazer assim Pegar o verbo Sleep Por exemplo Certo? O verbo work Por exemplo O verbo Study Qualquer verbo Escolhe aí E fazer as três formas I was Sleeping Was I Sleeping Lembra? I Wasn't Sleeping Lembram disso? Tem que fazer isso Pra você gravar Senão a estrutura Ela vai sumir Da sua cabeça E você vai falar Depois Como é que pode? E aquele dia Eu prestei atenção Sim, mas tem que pôr em prática Depois que você fez isso Depois que você fez isso Você vem aqui nas frases E coloca exemplos com while E com when Tá? Então I was sleeping while My cat was playing Or when My mom Called me Tá? Was I sleeping while E aí Manda bala Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado Uma ótima semana Beijos Fui E aí Obrigado.